Já estamos de volta. Apesar de muitos movimentos, paralisações em todo o país contra a PEC 55, o Senado aprovou em segundo turno com 53 votos a favor e 16 contra. O teto base da proposta de emenda à constituição do teto de gastos não houve abstenção. Em caminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional, a proposta limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos e seu reajuste com base na inflação oficial do ano anterior. Vamos saber com o Haroldo Rodrigues os reflexos disso para a população. Bom dia, Haroldo. Então, já dá para prever aí o impacto com essa nova aprovação? Bom dia, Janaína. Então, esses impactos vão depender muito do que o Congresso Nacional vai definir como prioridade. A PEC dos gastos, ela limita o governo, ela coloca um limite de gasto vinculado com a arrecadação. Então, o governo só pode gastar aquilo que ele arrecadou e isso não pode crescer acima da inflação, que é o que tem ocorrido hoje. A principal preocupação da população é saúde e educação. Vamos começar pela educação. 75% dos gastos com educação não estão no guarda-chuva da PEC, não serão afetados pela PEC. FIES, por exemplo, não entra, porque o FIES não é um gasto do governo, é um crédito, é uma renúncia fiscal. Então, é um crédito educativo. Na parte da saúde, o que a PEC vai fazer é trazer o piso de 15% da saúde, que seria gasto em 2020, para agora, em 2017. Então, pelo contrário, vai aumentar o gasto com a saúde. Isso a gente não escuta direito porque tem muitas conversas sobre esse assunto. Então, vão haver cortes, sim, mas em setores que serão definidos pelo Congresso, que é o Congresso que tem autonomia para isso. Esse é um assunto bem complexo, com várias nuances, mas muito interessante. Por isso, no meu site, aroldorodrigues.com, tem lá vários artigos, vídeos, informações, para você que quiser se informar melhor sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima. Agora, vamos falar de festa. Começou nesta quarta, vigésima, sexta Festa Nacional do Pequim. Muita música regional e a tradicional comida típica do Norte Mineiro são os atrativos principais dessa edição. Comidas típicas, apresentações musicais e artesanatos são o que o público da vigésima, sexta edição da Festa Nacional do Pequim pode prestigiar até esse domingo. Esse evento cultural é muito importante e até trouxe minha filha também para curtir um pouco, valorizar a coisa da região, é muito importante. O evento é realizado na Praça da Matriz e no Centro Cultural Hermes de Paula, em Montes Claros, lugares que aproximam as pessoas da cultura norte mineira. Esta é uma festa criada há 26 anos atrás, numa administração Luísa Adeleite, com o saudoso Reginaldo Silva, com a Mildo Trindade e com um projeto, entrou na Câmara pelo Dr. Valdivino. Então, de lá para cá, não teve trégua. Ela continuou todos os anos e este ano, apesar das dificuldades que nós temos na crise, na administração final, não poderia deixar de ser apresentada. Tanto é, ela poderia ser na Praça do Jotobás, mas a extensão, eu acho por bem, foi realizar aqui na Praça da Matriz e não vai deixar de ser uma boa festa e o povo de Montes Claros realmente muito merece. Além do famoso arroz com pequi, o artesanato regional chama a atenção de quem passa pelo local. Nesta barraca, são expostas miniaturas de namoradeiras, entre outros produtos. Bom, a gente trouxe aqui as namoradeiras, né, que é mais da região, namoradeiras feitas com coco macaúba e biscuit, que o pessoal chama de porcelana fria. E a gente também trouxe os catopês também, que são o tema, né, também de Montes Claros, dos eventos que tem aqui, para o público conhecer. O artesão Adão Lino, conhecido pelos potes e esculturas de argila que produz com a família, veio de Janaúba para participar de mais uma edição da Festa do Pequi. Segundo ele, uma oportunidade para valorizar ainda mais a cultura regional. Temos pote, temos São Francisco, anjo, coruja, sapo, vazinho de parede, né, vaso para planta. Tem variedades, bastante variedades. A família da minha esposa é tradicional, né, na cerâmica, né, é da bisavó, passou para a avó, passou para a mãe dela e hoje continua, né, a hora que a gente aguenta, lógico, né. Então, lá, a gente trabalhava um grupo de família em casa, é fundo de quintal que a gente se diz, né. E neste clima festivo, vamos acompanhar algumas dicas para o seu fim de semana com Nisse Santos. Olá, pessoal. O Giro Cultural está de volta e está recheado de dicas para o seu final de semana. Vamos lá? A exposição O Som da Cor, de Graciliano Prazin, ainda está em cartaz, no ateliê e galeria de felicidade e patrocínio. A visitação é das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Vale a pena conferir. E para quem gosta de tradição, ainda dá tempo de prestigiar a 26ª Festa Nacional do Pequi, que começou nesta quarta-feira em Montes Claros. O evento é um encontro de diversos gêneros musicais em um só lugar, além da exaltação do fruto mais popular da nossa região, o Pequi. A festa vai até dia 18 de dezembro. E hoje tem Casa Sertaneja, ao som de Caio Max, Nathalie, Lucas e Eduardo e DJ Luan Amorim, a partir das 10 horas da noite. O trio da Ruana também se apresenta hoje na cidade. O evento conta com a participação da banda O Baile, Samba, Kana e DJ Vitor Freitas, a partir das 10 horas da noite, em uma casa de show no bairro Interlados. E logo mais, Reinaldinho, ex-integrante da banda Terra Samba. A dupla Sérgio Rodrigues e Isabela Camargo prometem agitar a noite do Empório Sertanejo, a partir das 11 horas da noite. E tem mais programação para esta sexta-feira. A banda Fricote comemora seus 4 anos de formação em uma noite especial. O evento conta com mais de 10 atrações musicais, e está marcado para a partir das 10 horas da noite, em um clube da cidade. Você não vai perder, né? E você, gosta daquele porrozão arretado? Então não pode perder o porró de domingo. A última edição desse ano será comandada pela banda Os Cangaceiros e Comad Juana. Está marcada para as 7 horas da noite, na BR-365, quilômetro 4, saída para Pirapora, à direita. É isso aí, pessoal. O Giro Cultural volta na semana que vem. E aproveitem bem o final de semana. E até lá! E o Vim TV News fica por aqui. Não deixe de acompanhar a nossa programação com o Minuto News, de segunda a quinta-feira, às 11h30. Eu espero você na próxima sexta. Até lá! Tchau! 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 Tchau!